A CIDADE NO BRASIL Xará, vocalista do grupo, fala sobre a participação no evento. Nós aqui, Xará e Grupo no Balanço do Rio Grande, estaremos também no dia 19, às 21 horas. Então a Prefeitura Municipal de Santo Alexandre do Caí está realmente de parabéns, num resgate hoje cultural. Xará fala sobre o tradicionalismo na atualidade. As pessoas se perderam na questão cultural, quanto ao que realmente cultura. Já começa pelos grupos, o cara lá grava tchê e tal, bom, ele é gaúcho. Então se confundiu muito o que é cultura e o que é consumo de cultura. Nós estamos consumindo hoje uma cultura que não é nossa e que está aí nos bailões e está tomando conta de uma geração que está deturpando também, está sendo deturpada. Então essas questões, como essa Semana Farroupilha em São Sebastião do Caí, vem através desse resgate, principalmente favorizado, trazendo escolas, trazendo jovens para dizer, olha, a cultura realmente está acontecendo. É dessa forma. E hoje, a gente que toca por aí, está acontecendo o seguinte, tem uma geração que curte muito César Oliveira e Rogério Melo, curte o Luiz Marenco, vão lá nos shows, lotam, né, um verdadeiro povo mesmo que a gente vê nesses shows. E depois dali se espraiam porque realmente as meninas estão nos dias, né, então existe essa coisa, né, de que nós não conseguimos, a cultura gaúcha, né, o meio gaúcho, não conseguiu amarrar uma nova geração a esse espaço cultural que o Rio Grande do Sul tem e a consequência é essa, né. Nós estamos aí num perfil totalmente deturpado do que é a cultura. Aqui preservamos bastante ainda, né, eu tenho saído aqui pela região e realmente o que é o forte aqui para ajudar, vamos dizer assim, a ferir um pouco a cultura, são os bailões, né. Os bailões vêm e o pessoal vai pilchado, vê um tchê garoto, vai pilchado, vê tchê, não sei das quantas. Então, todo um mote cultural que ele está despregado, né, da verdadeira parede cultural que dá o suporte à cultura gaúcha. E nós temos que trazer, então, quando a gente faz um movimento desse, como a Prefeitura está promovendo esse ano, de uma semana farralpilha com todas essas ações culturais, é realmente ter responsabilidade sobre o resgate da cultura gaúcha e sobre a disseminação da verdadeira cultura. E você, por favor, até o próximo compensation. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto